A comitiva foi recebida aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Realengo, na zona oeste do Rio. Mais um dia de festa, devoção e fé, na recepção ao Santo Padroeiro. É um momento muito importante e marcante. Primeiro já se tornou uma tradição, desde a primeira peregrinação, já foi incluído no roteiro a visita a esta casa. Para nós, paróquia de Nossa Senhora da Conceição, é um momento de suma importância, nesse período anual, a visita da imagem com o nosso cardeal aqui na nossa paróquia. Para muitos fiéis, ter esperança na vida significa confiar no Santo Padroeiro, que superou tudo por amor. Foi o início de um câncer de colo de útero que eu tive, que eu me apeguei muito a São Sebastião e, graças a Deus, em 2004 eu fiquei curada. Temos que acreditar na intercessão, não é? Não que cura, que salva, mas acreditamos na intercessão dele, que ele está mais próximo a Jesus, né? E outra coisa, é uma grande bênção e graça e a gente tem, é como um exemplo, né? Eu creio que para as pessoas que escutam do Orani e que acolhem a mensagem e o testemunho de São Sebastião, as encorajam muito na sua fé e de ter esperança para dias melhores. Durante a visita, um almoço foi servido para a comunidade local. O subtema de hoje, da Trezena, é São Sebastião, discípulo do amor. Nós, por onde passamos, vamos anunciando isso e, ao mesmo tempo, chamando as pessoas a olharem para o jovem leigo Sebastião como exemplo de vida cristã leiga, que também hoje nós necessitamos para que os leigos e leigas também sejam discípulos do amor, para que os cristãos e leigos e leigas sejam presença de Cristo no mundo. Nesta quarta-feira, a imagem do padroeiro foi recebida também em hospitais e capelas, em diferentes pontos da Zona Oeste do Rio. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.